Olá pessoal, eu sou Fabiana Barroso e você está no meu canal no YouTube. Hoje é Direto ao Ponto e eu vim falar do decreto do João Agripínio Dória, do João Dória, o governador do estado de São Paulo. O decreto é o 64959, que é o decreto que está estipulando compulsoriamente o uso de máscara para enfrentamento aí do Covid-19. O que me causa muita estranheza é que esse decreto, ele viola direitos constitucionais, garantias individuais, viola também a Constituição em outros aspectos, como por exemplo, instituir detenção através de decreto Dória, instituir multa penal através de decreto Dória. Dória. Então, é uma flagrante e horripilante aceleração, né? Ele gosta dessa palavra acelera? Acelerada em cima das nossas leis, né? Contrário às nossas leis. E o decreto, ele estipula ali uma multa de 276 reais até 276 mil reais. E também pode, a pessoa tanto física quanto a pessoa jurídica, pode sofrer essa penalidade monetária e também a detenção, né? Detenção. E quem é que vai fiscalizar isso? Nessa parte, João Dória jogou para a galera, jogou para a torcida. Quem vai fiscalizar são os prefeitos da cidade, ou seja, os funcionários das prefeituras. Então, é um funcionário que talvez não seja preparado para aplicar uma multa de cunho penal, uma detenção, né? É um funcionário desses que vai avaliar se você ou seu estabelecimento merece receber uma multa de 276 reais até 276 mil reais. E se você merece uma detençãozinha porque foi pego na rua, porque foi pego em algum lugar sem máscara. Olha só que absurdo, né? Ao invés de nos ajudar, nos atrapalha. Porque tem lá, isso ainda ele não apagou, viu Dória? Você pode ter poder, mas ainda você não consegue apagar o que está na Constituição Federal. O artigo 196 da Constituição Federal é claríssimo em dizer que quando existe um problema de saúde constatado, é dever do Estado dar a solução. Ou seja, João, era necessário que no fornecimento das máscaras, distribuição de álcool gel e até de luvas, já que estão considerando esses meios como meio eficaz de sanar ou melhorar o problema do Covid-19, era dever do Estado fornecer. Aí o que a gente tem? Até anotei aqui, olha que bonitinho. A gente tem o seguinte, que a Associação Paulista dos Municípios de São Paulo já disse que para isso precisa um tiquinho mais de recurso. Mais recurso? É mesmo? E que tipo de máscara vocês vão pedir compulsoriamente, ou seja, vão obrigar compulsoriamente o cidadão de São Paulo e cidadão das cidades aqui de São Paulo é utilizar? É a máscara N95, que pelo que eu sei é a máscara que seria capaz de realmente sanar esse problema, são as máscaras aquelas que a tia faz, é máscara de carnaval, é máscara de mergulho, porque o seu decreto não diz que tipo de máscara, só diz que as pessoas têm que estar com máscara, porque senão vão ser presos, detidos e vão sofrer aí uma multa. Eu vejo nitidamente, João Dória, que você está querendo conter o vírus através do medo e passando por cima das nossas garantias, dos nossos direitos individuais, fazendo um problemão aí com garantias, com coisas que nós brasileiros não gostamos não de negociar, como por exemplo, a vida, a liberdade e a propriedade, o senhor também invadiu os celulares para nos controlar, está assim um poder desmedido e aí aqui fica assim a indagação que toda tirania ela não começa dessa forma, colocando como se não fosse nada não, não é nada não, isso aqui é para o seu bem, isso aqui não é porque eu quero te controlar, isso aqui não é porque talvez eu queira verbas aí federais, isso aqui não é porque eu estou já em campanha política quanto presidente da república, isso não tem nada a ver né, isso é coisa aí se alguém diz, quem diz será truculento, será ignorante, essas coisas do tipo que a gente tem ouvido falar, porque você está agindo encasadinha aí com as mídias né, como a Rede Globo como outras, não vou ficar citando aqui mídia porque cansei de fazer propaganda para mídia que só faz um desserviço, e o que é muito legal né, quem fiscaliza tudo isso João, vai ser realmente aquele funcionário das prefeituras que não tem preparo para impetrar aí e dar uma multa alta ou não, ou até fazer a detenção, a gente vai ficar à mercê de pessoas que talvez não sejam preparadas para isso né, a gente já viu até que os GCMs de algumas cidades aqui de São Paulo demonstraram um grande despreparo quanto a esse assunto, porque eles poderiam informar, não, eles partiram mesmo para o uso da força né, julgaram uma senhora lá em Araraquara, que ficou muito bem conhecido o caso, e que aí agora a gente está esperando a boa vontade do Ministério Público e da OB de investigar lá o que aconteceu com a senhora, que né, estava num banco de uma praça sozinha, a gente sabe muito bem que o Covid ele não se transmite para uma pessoa sozinha né, em um lugar aberto, então são autos absurdos que a gente está assistindo sim, seu João Dória, e o que eu tenho mais aqui para falar, que tudo bem, então vamos supor que a gente faça aí um favor, cada um vai se virar para achar uma máscara, uma bandana, eu sei lá, porque isso não está no decreto né, basta você cobrir a sua boca, e aí você sai na rua, e qual é a contrapartida? Então ele vai abrir o comércio? Ele vai fazer então que as coisas comecem a funcionar? Não, 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 ele está ameaçando a fazer um lockdown absoluto, ele está ameaçando a fazer o que fez o seu, né, seu cupicha ali, que é o Covas, que fez aqui em São Paulo o maior absurdo, obstruiu vias, e o que deu com a obstrução de vias? Deu o maior absurdo que a gente já previa com o Paulista né, eu falei isso antes e aconteceu, ficou bloqueado ali pessoas que até trabalham né, no combate ao Covid, e aí o Covas veio revogar como se fosse bonzinho, não foi bonzinho, ele revogou porque o Ministério Público daqui de São Paulo realmente foi para cima da medida tiranete do Covas em relação a isso, então a gente precisa que o MP também haja garantindo as garantias e direitos individuais do cidadão, porque se o cidadão não tiver uma máscara que o Estado deveria dar, que a gente não sabe se isso é efetivo ou não para o combate do Covid. E se é tão assim necessário, ô João, por que você não disse antes? Por que você não informou antes que as pessoas teriam que usar máscara em tudo quanto é lugar? Porque o que eu observei aqui na semana passada é que os ônibus estavam lotados, João, lotados, porque vocês diminuíram a frequência dos ônibus públicos e aquilo fez com que as pessoas ficassem amontoadas. Com máscara ou sem máscara, é muito provável que o Covid, se ali está, se propague. Então são coisas assim que a gente fica sem entender, né, João? Deixa eu ver se está faltando. É mais ou menos isso. Então assim, fica aqui a minha indignação. Eu sei que vai chover de perguntas, ô doutora, o que faremos? E o que faremos eu vou repassar para o próprio Estado, o Ministério Público. Por favor, por obsequio, o que faremos? Nós vamos ser realmente tolidos em todas essas nossas liberdades, em todos os nossos direitos, por decretos. Vai ter multa penal por decreto? Vai ter prisão, né? Penal, óbvio, por decreto? É isso mesmo que a gente vai começar a acontecer? Vai relativizar as nossas garantias, as nossas leis a serviço do quê? Fica aqui a minha pergunta, tá? Então eu agradeço. Meu nome é Fabiana Barroso. Por favor, vocês se inscrevam aqui no meu canal, ative o sininho e espalhem, divulguem esse vídeo, porque a nossa pressão tem que ser feita, sim, aos membros do Ministério Público que tem que correr e fazer algo a favor da população. Obrigada, pessoal. Boa noite e até a próxima. Beijos! Tchau, tchau.